Gente linda! Nossa, quanto tempo que eu não falo isso! Hoje mais um vídeo aqui pro canal. O YouTube é aquela minha rede social que eu só prometo, 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 prometo. Eu nunca consigo colocar em prática realmente um plano, né? Vídeos certinhos, datas certinhas, horas certinhas. Gente, o YouTube é muito complicado. Agora em tempos de Covid a gente sabe que todo mundo teve que se transformar em YouTuber, né? As professoras, os professores. E aí todo mundo passou a entender o quão difícil é gravar vídeos pra internet, né? Parece tão fácil ligar a câmera e começar a falar. Parece até que é só isso, né? E agora tá todo mundo vendo que não, não é. É muita coisa realmente pra gravar um vídeo. E por isso que eu demoro tanto pra colocar vídeos aqui no canal. Mas eu prometi, na quinta, na sexta-feira, não sei, não lembro muito bem. Eu prometi lá no meu Instagram que eu ia fazer um vídeo aqui mostrando o que tinha chegado da Embeleze VD. Pra quem não sabe, agora eu sou uma embaixadora em Embeleze VD, né? Foi o plano que eu comecei na Embeleze VD, né? E pra quem também ainda não sabe, a Embeleze agora tem uma parte de venda direta, né? Não são aqueles produtos comuns da Embeleze, aqueles produtos que a gente vê na farmácia, no mercado, né? São produtos mais exclusivos, digamos assim. É toda uma linha de maquiagem, nutrição. Tem também coisa pra cabelo, né? A parte salão, que já alguns salões de cabeleireiros já trabalhavam com essas linhas, né? Então muita gente comprava através dos salões. E agora a gente tem também revistinha, tem também a venda direta. Eu vou deixar aqui o endereço da minha lojinha, se você quiser conhecer os produtos, se você ainda não conhece. Se você ainda não conhece a Embeleze VD, pode deixar aqui nos comentários, pode perguntar o que você quiser perguntar, ok? A gente vai ter muita resenha bacana por aqui, mas eu vou começar mostrando que produtinhos são esses. Primeiro eu queria dizer que eu tô toda com maquiagem da Emake, que é a marca da Embeleze, né? É E, né? De Embeleze. Emake. Essa parte, essa caixinha aqui, ó, é todinha de maquiagem, olha. A linha de maquiagem é muito bonitinha, ó. Tá? Os produtos são de qualidade. Bem, não preciso nem dizer, né, gente? A Embeleze é uma marca aí de 50 anos. É uma marca que investe muito, né? Na parte de tecnologia, na parte de estudo mesmo, né? A parte química, enfim. É uma empresa que tem produtos já de confiança, né? E agora resolveram inovar mais uma vez, né? Como sempre. E os produtos de catálogo não seriam diferentes. Eles têm uma qualidade também inquestionável. Uma qualidade muito boa. Então eu vou começar falando da maquiagem, que é o que eu já estou usando aqui. Que é um pó bem clarinho. Eu comprei pra mim a tonalidade de pele, né? Como eu sou muito branca. Esse aqui é o Beige Claro. Ó, ele é bem clarinho mesmo. Né? As embalagens são assim, ó. Preta e dourada. Ó. Aqui é base. É um tamanho de base normal, né? Esse aqui é o rímel. Ó, tava na caixinha também, mas eu já usei, né, gente? O batom que eu tô é esse aqui. Ele é semi-mate. É... De batom assim em bala, tem batons hidratantes, o mate e o semi-mate. Eu gosto muito do semi-mate, que é ali o meio termo, né? Um lápis universal, que é de sobrancelha, e um lápis delineador, né? Uma lapiseira delineadora. É... Eu usei um blushzinho, rosinha, e usei um iluminador. Aqui assim, um pouquinho. Tá, gente? Tá vendo? Aqui é a embalagem do pó. Eu mostrei pra vocês, tem que estar na caixinha, né? A embalagem do batom. Já mostrei. Aqui tem vários batons. Que eu encomendei várias cores, né, gente? Aqui outra base. Eu quero é que vocês tenham ideia do tamanho, né? Porque quando a gente mostra assim, né? Quando você vê na foto, às vezes a gente não tem muita noção, né? Do tamanho das coisas. Então é sempre bom a gente ver na mão de alguém. Ó, aqui batom em lápis. Ó. Vocês ainda vão ver resenha aí de muitas cores, muita maquiagem. Gloss. Ai, eu amo gloss, gente. Eu amo brilho. Ah, aqui, ó. O que eu queria mostrar pra vocês. Que é o corretivo. O corretivo, ele é pequenininho. Tamanho de corretivo mesmo, gente. Ó. Tá vendo? Eu encomendei algumas linhas masculinas, pros meninos testarem, né? Os meus meninos. Maridão, os filhos, né? São linhas assim, ó. De shampoo. As linhas masculinas, elas são assim, cheirosíssimas. Urban Style. Cabelo e barba. Aí encomendei um creme corporal, também masculino. Encomendei um feminino pra mim. O colágeno que eu cheguei a experimentar quando eu estive no evento lá de São Paulo. É, da Embeleze VD. Eu acho que muita menina experimentou também. Ele é pozinho, né? E aí vira um liquidozinho. Muito gostosinho. Já vem docinho, né? Colágeno é vida, gente. Comprei esse DNA Shake aqui, ó. Que eu vou usar. Ele pode substituir até duas refeições. Eu comprei de chocolate, porque eu adoro chocolate. Mas tem de outros sabores. Dá um pulinho lá na loja pra ver. A máscara gel, ó. Pros meus rapazes. Creme modelador. Também pros meus rapazes. Tem um gel pós-barba, ó. Tem a linha de cachos, tá? Atende a todo tipo de cabelo cacheado ou crespo. Então, assim, ela é cheirosa pra caramba. São folhinhas de chá verde e gengibre, ó. Aqui, tá vendo? Uma caixinha com várias ampulas. Também da linha Detoxi. Pra cabelo. Comprei quitosana, que eu sempre escutei falar muito, né, gente? Tô precisando, né? Perder uns quilos. Quem não tá precisando em época de quarentena? Minha gente não aguenta mais comer. Então, é um shampoo, né? Sempre utilizado. O mesmo shampoo. E depois o creme, né? E aí, cada um vai depender de acordo com o que a pessoa quer. Né? Isso daqui tem gente que usa em salão. Tem gente que trabalha com essa linha em salão. E assim, no cabelo do comprimento do meu, esse potinho aqui, ele dá pra umas três aplicações. Né? Então, assim, você vai na lojinha e você compara o preço de você pagar isso no salão, né? Uma hidratação, né? Uma reconstrução, tratamento de nutrição. E compara com você comprar o kit. Você vê aí o que que é mais jogo, tá? Fica só a dica. Comprei essa selagem reconstrutora. Tudo que eu for, conforme eu for experimentando os produtos, eu vou fazer resenha, tá? E vou mostrar pra vocês o resultado. Comprei um produto da linha Spa, que é redutor de medidas. Também ouvi falar muito bem dele. Já tô doida pra experimentar nessa minha barriga. Um demaquilante líquido. Pra gente retirar a maquiagem. Ah, o gel é a super novidade, né? Da Embeleze, da Embeleze VD. Esse é um produto que vende também. Acho que é o único produto do catálogo que vende também em alguns pontos de drogaria, né? Farmácia e mercados. Tanto o álcool em gel, quanto o gel higienizante, que é esse aqui, ó. Eu pedi todos eles. Ó, o álcool em gel. Esse aqui, ó, acho que vende nas farmácias. E luva de silicone, eu amo o produto pra mão. Quem me conhece sabe. E eu pedi, como eu pedi, né? Esse primeiro pedido, não foram pedidos que foram encomendas de alguém, né? Então, assim, era mais pra gente mesmo, né? Era mais pra experimentar alguns produtos, né? Conhecer um pouco mais, né? De algumas coisas que eu ainda não conheço. A maquiagem, por exemplo, eu só conheci mesmo lá em São Paulo. Depois eu não tive mais acesso. E agora eu vou experimentar mesmo, né? Experimentar de verdade por vários dias, né? Poder falar realmente sobre a maquiagem de uma forma mais abrangente. E aí eu encomendei essa caixinha aqui, ó, que é só de perfuminho. Tá vendo, ó? É muito pessoal. Então, assim, eu gosto muito de sentir o cheiro pra ver se eu vou gostar realmente daquele perfume. Né? Eu gosto mais de um perfume amadeirado. Mas não é todo perfume amadeirado que eu gosto. Né? Então, assim, eu queria sentir o cheirinho ali dos perfumes. O que é que eu fiz? Ao invés de eu encomendar o perfume, né? Porque aí já é um tamanho grande. Se eu não gostar, poxa, né, fazer o que com aquilo? Falei, não, vou encomendar todos. Que assim, quem quiser cheirar, eu tenho pra mostrar, né? Então, se alguém quiser encomendar, né? Eu tenho também pra pessoa poder cheirar e poder me dizer, olha, eu vou querer esse. E eu agora já sei qual é o perfume que eu gostei daqui. E que eu posso encomendar num tamanho, né? Mesmo de perfume pra poder usar no meu dia a dia, né? E foi isso, gente. Foram esses os produtos que eu pedi. Se vocês quiserem resenha de alguma coisa, assim, mais rápido, né? É só falar. Se vocês quiserem deixar algum comentário, se alguém já tiver experimentado algum desses produtos, né? E quiser deixar algum comentário, ou tiver alguma resenha, né? Em vídeo que eu posso assistir também. Deixa aqui nos comentários pra eu poder dar uma olhada. Me acompanha aí em todas as redes sociais, que vem muita resenha bacana pela frente. Ok? Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.